Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre assuntos da política brasileira como sempre, começando por esse desabamento do edifício Andréa em Fortaleza. Vamos falar também sobre a perspectiva de soltura do Luiz Inácio Lula da Silva, logo mais pelo Supremo Tribunal Federal. E por essa tentativa permanente de setores do Supremo Tribunal Federal, de personagens do Supremo Tribunal Federal, de desestabilizarem o ministro Sérgio Moro com o comprometimento da sua imagem. Eu gostaria de pedir que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino. Vamos ao nosso vídeo? Vamos ao nosso vídeo? Hoje pela manhã, fomos todos surpreendidos com uma notícia lamentável. O desabamento de um prédio, na região nobre de Fortaleza, a cerca de 3 quilômetros da Praia de Iracema, que é uma das praias mais conhecidas do Nordeste. Mas a Praia de Iracema, ela serve como referência para mostrar que se trata de uma área privilegiada, de uma área onde moram pessoas com um poder econômico relativo, tendo em vista que é considerada uma área nobre, aquela onde ocorreu esse desabamento. Eu tenho mais ou menos 31 anos como jornalista profissional. Desses 31 anos, cerca de 18 deles foram dedicados ao rádio, a programas de rádio, debates, entrevistas, notícias, comentários. Em grande parte desse tempo, nós tratamos sobre a precária infraestrutura das cidades brasileiras. Cidades, sobretudo as capitais, que foram construídos, esses edifícios, esses prédios, há até pelo menos 50 anos, 40 anos. A grande maioria são prédios muito antigos que não se reformaram, que não têm qualquer tipo de reforço à sua infraestrutura. Prédios que datam do começo do século XX. Para que se tenha uma ideia, a parte interna desses prédios, a parte que fica do lado de trás, ela parece até que é feita. Muitas dessas construções centrais nas cidades brasileiras, todas as cidades, não estou falando aqui só o fato de Fortaleza, mas é porque realmente existe um descaso muito grande com a infraestrutura, com a estrutura física das cidades. Isso precisa ser renovado. Parece até que a gente está fazendo uma volta, entrando num túnel do tempo. Tal a precariedade com que as construções eram feitas e a falta completa de manutenção. Essa questão de desabamento de prédios no Brasil é uma questão que nos aflige há muito tempo. Lembro que em 1998 houve o caso daquele que era deputado federal, um empresário lá no Rio de Janeiro, que construía com areia, no lugar do cimento, com equipamentos de condições extremamente frágeis que eram vendidos como equipamentos de grande valor. Nós tivemos também recentemente prédios no centro de São Paulo que estavam sob invasão de moradores de rua, de pessoas que não tinham lá, de retirantes do Nordeste, do Norte, que chegam em São Paulo e não têm para onde ir, ocupam esses prédios que foram abandonados pelos seus proprietários. Porque abandoná-los muitas vezes é muito mais barato e menos danoso para o patrimônio dessas pessoas do que mandar reformá-los. E ele não encontra um preço para esses prédios. Talvez não seja o caso, as investigações ainda vão dizer. Mas o que nós tomamos conhecimento é de que é um prédio muito antigo, tem pelo menos 40 anos ou 50 anos, o edifício André, que as pilastras apresentavam um desgaste acentuado e que realmente os próprios moradores já haviam feito reclamações através do WhatsApp, do Facebook, das redes sociais, fotografando e mostrando essa precariedade. E as providências até que estavam sendo tomadas. Mas a reforma que estava sendo feita nessa estrutura não estava agradando. As pessoas estavam até reclamando que era uma reforma muito precária, precisava melhorar mais o padrão e tal. Mas enfim, até o presente momento, são nove pessoas que foram resgatadas. Tem uma pessoa que morreu nos escombros desse edifício. E ainda existem dez pessoas que foram dadas como desaparecidas pelos relatos dos seus familiares. Essa é a história que nós temos aí sobre esse edifício. E dentro dessa conjuntura que eu estou apresentando para vocês aqui, com 18 anos de debates no rádio, um dos temas de maior ênfase foi exatamente essa questão da infraestrutura das cidades. Nós temos, por exemplo, na capital do Piauí, vários exemplos de prédios muito antigos, de casas muito antigas, que chegam a desabar sem ver nem pra quê, de nada, do nada. Aqueles prédios desmoronam no centro de Teresina, porque são prédios muito antigos, realmente. E há uma proposta, o Eduardo preside um instituto piauiense de cidadania que propõe a reforma e a revitalização das cidades. Nós temos uma série de discussões já formuladas sobre essa temática. Eu recebi, num programa que apresentei, durante cerca de 10 anos em Teresina, capital do estado do Piauí, um servidor de carreira da Cepisa, que preferia até não se identificar, foi ao estúdio, tudo nos deu uma entrevista, mas falava sobre a infraestrutura, tanto dos prédios, quanto da fiação elétrica, que ele defendia que essa fiação fosse substituída por cabos multiplexados, que são cabos de maior durabilidade, e porque toda essa infraestrutura elétrica, ela foi construída também, há pelo menos 40 ou 50 anos, ainda a época do milagre brasileiro, para que vocês tenham uma ideia. Do milagre brasileiro. Milagre brasileiro é aquele período em que o Brasil tinha dinheiro para tudo, dinheiro emprestado, mas era muito dinheiro que circulou no governo Emílio Garrastazu Médici, entre 1971 e 1975. Quer dizer, de lá para cá, não houve investimentos substanciais na infraestrutura das cidades, e isso eu venho dizendo, não é por conta desse episódio agora, venho dizendo há muitos anos, em editoriais também escritos, porque ao longo desse meu período como profissional de imprensa, eu trabalhei também na televisão, e trabalhei também em jornais como editor de política, como editorialista, como editor de municípios, e como editorialista, eu sempre chamei atenção para essa questão da infraestrutura das cidades, sobretudo no jornal Diário do Povo, que foi o jornal onde eu trabalhei mais recentemente. Bom, mas eu queria também abordar essa temática que vai ser votada pelo Supremo Tribunal Federal, que propõe acabar com a prisão em segunda instância. É a terceira vez que o tema é levado ao plenário. Primeira vez, eles votaram contra. A segunda vez, mercê da influência da Lava Jato, eles votaram a favor. Agora, existe um outro ingrediente nessa discussão, que é a tentativa de liberar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, esse perpétuo frequentador das manchetes de escândalo político e de roubo do Brasil. É dizer, se faz de tudo porque existe como que uma cumplicidade não relativa, evidente, óbvia, escancarada, de setores diversos da sociedade brasileira com esse sujeito e com o que ele representa. Basta ver a movimentação na Câmara Federal, que seriam os representantes do povo, mas que representam, na grande maioria das votações, os seus próprios interesses. Porque são pessoas que se elegem com os votos do povo, mas são votos comprados, quase que 80%, 90% desses votos são votos de pessoas humildes, que eles pagam por esses votos, verdadeiras fortunas. A Operação Lava Jato provou isso. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro pretende dar um freio nisso, ainda maior do que a Lava Jato já fez. E o que nós estamos vendo nesse momento é uma reação contra o pacote anticrime, contra as políticas implementadas pelo ministro Sérgio Moro e, principalmente, contra essa ação de combate à corrupção que o Brasil deseja que aconteça com mais firmeza, cada vez mais, muito embora, dentro do próprio governo atual, que se elegeu com a pauta anticorrupção, principalmente com ela. já se possa ver diversos aspectos de colaboração com setores corruptos do nosso país e que estão caminhando no sentido de libertar esse elemento de altíssima periculosidade. Toda vez que ele fala, parece até que existe um desejo dessas pessoas, toda vez que ele fala, ele provoca alta no dólar, queda na bolsa, retraçando as empresas que poderiam avançar, que poderiam empreender, investir mais e contratar pessoas para combater o desemprego que foi provocado por ele em seu governo, com suas políticas econômicas estapafúdias e por sua sucessora, a senhora Dilma Rousseff. Mas não apenas com as políticas econômicas enviesadas, mas principalmente com o roubo que foi demais. Foi tanto roubo que cerca de 300 mil empresas deixaram, fecharam as portas ou foram embora do país porque ninguém tem o que é seu para ser roubado pelo PT ou por Lula ou por quem quer que seja. E quanto ao ministro Sérgio Moro, ele permanece empávido, tranquilo. Hoje, o Ministério da Justiça divulga os dados do primeiro semestre do ano já consolidados que mostram uma redução de cerca de 25% em média em todos os índices de violência e criminalidade no Brasil. No tocante aos homicídios houve queda de 22,14%. No tocante aos roubos houve uma queda de 40,6%. Significa dizer que é mais trabalho da Polícia Federal, mais trabalho do Ministério da Justiça, claro, da Polícia Federal, das polícias estaduais em conformidade com a nova política de segurança pública adotada pelo ministro Sérgio Moro e pelo governo Bolsonaro. E a gente não pode deixar essas conquistas que são por demais importantes para o nosso povo simplesmente irem pelo ralo para que se bote na rua um bandido que não tem sequer a ética de permanecer calado e cumprir a pena para os crimes que foram praticados por ele mesmo. Para finalizar, eu gostaria só de dar aqui uma breve não vou nem dizer fazer uma pequena crítica acerca dos comportamentos que a gente observa nos debates na Câmara Federal. Quer dizer, a política brasileira virou uma coisa trágica, não vou falar em trágica comédia, uma coisa trágica. Enquanto há pouco tempo você tinha elementos da alçada de um Tancredo Neves, de um Ulisses Guimarães, de um Pedro Simão, de um Leonel Brizola, mesmo com os seus defeitos de conduta que não eram afetos à corrupção, mas apenas questões de posicionamentos políticos. Mas mesmo assim eram pessoas que sabiam Teotônio Vilela, não posso esquecer, que sabiam valorizar o debate político e valorizar os votos recebidos da nação brasileira. Esses que estão aí, Maria do Rosário, essa Érica Cocay, esse pessoal, aquele Ivan Valente do pessoal lá do Rio de Janeiro, são pessoas deploráveis, são pessoas que envergonham a política brasileira e fazem com que a gente desacredite cada vez mais. José Guimarães, o cara que não levou dólar na cueca, não levou, mas o assessor levou, e ficou evidentemente o que é público e notório não carece de comprovação. Ah, mas eu fui inocentado nos tribunais superiores, tribunais políticos que agora vão querer inocentar também o ex-presidente ladrão Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, é isso aí que nós tínhamos para colocar hoje aqui. Fiz o vídeo aí assim, meio sem, mas muito afetado por conta desse caso de Fortaleza, porque a gente fica observando que são pessoas, são seres humanos, têm suas vidas ali, são apartamentos montados, são histórias de toda uma vida. Vamos para diante. É Tony Rodrigues, além da notícia. Tchau. Tchau.